Música Fala meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês mais um presentinho que eu ganhei do meu primo que mora... Ele mora fora do Brasil, ele tá morando nos Estados Unidos e eu e ele somos apaixonados por carro, tá? E quem não é, né? Brasileiro que não é apaixonado por carro. E você sabe que a parte mais chata de quando você lava um carro, na minha opinião, é secar o carro. Já é o segundo que ele me deu, só que o meu já faz uns 4, 5 anos que eu uso ele e meu irmão deixou, o cachorro pegou. E vou mostrar pra vocês como é que essa maravilha funciona, pra ser sincero. É, isso daqui pessoal, é um T-Absolver, né? Diz que é o número 1 dos amantes pra carros, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. E ele seca fácil e rápido praticamente tudo, ó. Aqui tá, ó, pra café, pra pessoa que faz corrida, tal, cachorro, lancha, carro, o que você quiser secar. E ele é muito, gente, ele absorve muito, 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 muito. Eu tenho o meu já faz uns 4 anos, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu ainda não abri, mas... Olha aqui que show. Primeiramente, ele parece uma borracha. Vou tirar aqui, ó, a embalagem dele, a caixinha pra você guardar ele, tá? A caixinha. Ó, plástico, nada demais. E ele vem, pessoal, ele vem, você vê que ele tá vendo meio umedecido. Por quê? Se você guardar ele no... É, se você não guardar ele umedecido, ele vira um papelão. Só que depois você molha de novo, ele volta a textura dele. Olha aqui. Gente. Esse agora tem a marca Absorber. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ele parece meio que um EVA, uma borracha, pessoal. Só que o tanto que ele absorve é... É ignorante. Vou mostrar aqui pra vocês na prática também. Ó. Olha aqui, pessoal. Ele é isso daqui, ó. É uma borracha. Só que, gente, eu nunca vi um negócio desse. Geralmente, quando você lava o carro, ele fica cheio daquelas manchinhas nos vidros, né? Esse pano, ele seca tão bem que ele não deixa isso. Ó, ele parece ser meio úmido, tá geladinho. Parece uma borracha. E, pessoal, vou mostrar o seguinte pra vocês. Olha o tanto que isso daqui absorve. Olha aqui. Vou meio que dobrar um pouquinho, porque aqui tá cheio de eletrônico. Mas, ó. Vou pegar uma caneca de água. Olha isso. Olha aqui. Vê? Ó. Olha isso. Já secou, ó. Eu não fiz nada. Eu só passei... Ó. Tentar... Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Eu vou só encostar ele, ó. Quanto mais uma olhada ele tiver... Olha aqui. Já tá praticamente seco, ó. Olha aqui. Olha o tanto que ele absorve, ó. Vou jogar a caneca de água aqui pra vocês verem, ó. Ó. Joguei a caneca de água. Como ele é a primeira vez que ele tá usando, ó. Olha isso. Olha aqui. Pronto, pessoal. Tá praticamente seco. Tem uma caneca de água aqui, ó. Molhando ele. Então, eu vou mostrar depois na prática, pessoal. Ele fazendo o teste. Mas aqui, pra você torcer ele, ó. Ó. É incrível, pessoal. É incrível isso, ó. Ó. Praticamente uma caneca de água. Tá aqui. E ele já secou. Ó. E ele já secou. Muito show, pessoal. Principalmente no brilho do carro. Parece que você insera o carro. Quando você lava com ele. E, já é. Depois você dá uma torcidinha nele. Não vou fazer isso agora. Mas, pessoal. Isso foi só mais um... Uma dica. Quem puder um dia. Foram para os Estados Unidos. Ou alguma coisa. Esse paninho aqui. É show de bola, viu, pessoal. É ignorante a capacidade de absorção que isso daqui tem. Você seca um carro em minutos. Eu falo porque, tipo assim. Você só tem que passar uma vez. E não fica aquelas manchas. Tá. Mas, do restante é isso, pessoal. Bom, pessoal. Vocês estão gostando dos vídeos. Do estilo do canal. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar com os amigos. Não. Não custa nada. Só arrastar o dedo para baixo. E dar aquele like. E se inscrever. Se vocês gostam de conteúdos. Vai ter praticamente... Toda vez que eu achar um conteúdo legal. Eu vou mostrar para vocês. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado pelas mensagens de carinho. Os novos inscritos. Tá ok? E vamos que vamos. Fui. Tchau. 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 Tchau.